A gente começa essa edição com mais um caso gravíssimo de violência contra a mulher, daqueles que deixam a gente revoltada. Uma enfermeira de 37 anos foi encontrada morta no apartamento dela hoje à tarde no bairro São Manuel, em Rio Preto. Segundo informações da polícia, Juliana Landim Simão foi estrangulada. O principal suspeito é o ex-marido. Os dois foram casados por 10 anos, mas tinham se separado recentemente. Mesmo assim, ele ainda estava no apartamento enquanto procurava outro local para morar. A polícia informou que Juliana foi morta ontem, mas o corpo só foi encontrado hoje por um primo e um amigo que estavam preocupados com a falta de notícias. Ela estava amarrada e amordaçada. O ex-marido teria fugido com o carro dela. Os dois tinham uma filha de 5 anos. O caso está sendo investigado e a gente também vai continuar acompanhando mais esse caso de violência covarde contra a mulher.